As lindas louquichas e louquichas da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo que eu estou ansiosa por vos trazer. Eu acho que já passou um bocadinho a moda disto, mas mesmo assim eu trago este vídeo porque eu acho que vale a pena sempre eu trazer a minha opinião. Há produtos que estão na moda, digamos assim, e naquela altura é que eu tenho que trazer-vos a review, mas nem sempre eu trago naquela hora, percebem? Então mais tarde ou mais cedo eu já me apercebi que vocês querem sempre a minha opinião sobre qualquer produto e hoje em particular nós vamos trazer a opinião sobre este produto. Basicamente nós temos a nossa primeira vez com a máscara pestanas do L'Oreal, a Paradise Ecstatic. Basicamente neste vídeo eu vou testar convosco, vou aplicar convosco, vocês vão ver literalmente o efeito à aplicação da máscara, portanto eu espero que vocês gostem deste vídeo. Se vocês gostam deste tipo de vídeos de a primeira vez com vocês deixam já o vosso gosto aqui para mim e para ela, está bem? E se vocês ainda não são subscritos a este canal, como assim? Como assim? Vocês têm que ser subscritos a este canal. Subscrevam o canal aqui embaixo, é só clicar naquele botãozinho vermelhinho que diz assim, subscrever. Não pagam nada, não têm renda, não têm obrigatoriedade, não têm nada, é só clicar. E meus amigos lindos, maravilhosos, se vocês querem ver o efeito desta máscara pestanas nos meus olhitos, continue a assistir. Pois muito bem gente, vamos finalmente testar esta máscara pestanas. Eu acho que nunca ouvi falar tanto de uma máscara pestanas quanto desta. Em todo lado, basicamente não é só em Portugal, não é só nos Estados Unidos, não é só em Inglaterra, não é só em todo lado. Toda a gente fala desta máscara. Ela é da L'Oreal, chama-se Paradise Ecstatic e é basicamente uma máscara pestanas que promete loucura, sensação, swing no teu coração. Promete volume, promete alongamento e promete a pleasure to apply, ou seja, que é bom de aplicar. Porque diz que o aplicador é super suave a aplicar e que tem óleo de ricino na sua composição. É um óleo que promete alongar as nossas pestanas, que promete dar mais comprimento às nossas pestanas e hidratar ao mesmo tempo. Portanto, se isto diz que tem isso, à partida será bom. Na América ela tem uma outra embalagem, mais bonita na minha opinião, e chama-se Lash Paradise, não se chama assim. Portanto, é a mesma máscara, mas o design e o nome é diferente dos Estados Unidos para aqui e para a Europa. Portanto, vamos ver o que é que esta bicha diz. Já ouvi muitas bloggers e youtubers portugueses a falar sobre esta máscara e dizer que ela é realmente incrível. Portanto, eu calculo que esta máscara, pelo aquilo que promete e pelo aplicador que eu vejo por aqui, não é? Eu calculo que ela seja muito parecida... Ai, a outra é tão mais bonita. A embalagem é tão mais bonita da outra. Mas não é feia, vá. Super levezinha. Estranho. Eu calculo que esta máscara prometa ser muito semelhante à Better Than Sex da Too Faced. Que vocês sabem, é uma das minhas máscaras preferidas. A minha preferidinha da vida é da Kiko, que tem um aplicador muito, muito semelhante à da Too Faced. Mas, basicamente, a da Kiko tem as cerdas mais plásticas, ou seja, mais sintéticas. E a da Too Faced tem um bocadinho mais cerdas naturais, mais purinho. Esta aqui, eu calculo que seja muito semelhante a estas duas. Eu tenho um vídeo aqui no canal a comparar estas duas. Basicamente uma batalhara, que é uma batalha com a Sara. Eu vou deixar aqui para vocês verem. E eu espero que esta seja melhor do que as duas outras, porque, se for, eu vou adorar. Vamos abrir? Ok. O aplicador é muito semelhante. É muito igual por todo, sabem? E ele é quase igual por todo. Eu acho que vocês conseguem ver. Parece que na ponta é um bocadinho mais fininho, mas não há uma grande diferença. A da Too Faced é larga, e depois afina, e depois alarga outra vez, assim como a da Kiko. Portanto, esta aqui é diferente. Vamos lá ver como é que esta Baby se comporta. Ok. Faz um postanão logo. Estão a ver. É daquelas máscaras que vocês tocam e elas fazem logo qualquer coisa. Portanto, eu gosto disso. Eu não gosto de estar muito tempo a trabalhar, a pestana, a trabalhar, a trabalhar. E sim, o aplicador não é super soft. Atenção, ele agarra. Não é super soft. Não sei porquê esta definição, mas definitivamente não é super soft. A pestana está a ficar muito semelhante às outras duas que eu estava a falar. Definitivamente. E faz exatamente a mesma coisa, que é borrar a pessoa toda. Parece-me muito semelhante às outras que eu estava a falar. Para já, não é espetacular. Prefiro a da Kiko. A da Kiko dá mais volume e mais... Dá umas pestanas mais bonitas logo na primeira, portanto, não sei. Vou aplicar agora nesta. Bem, como eu estava a dizer, é mesmo isto. É uma pestana bonita, volumosa, mas... Não sei. Não sei. Vamos tentar uma segunda camada. Eu acho que estou a desvalorizar um bocadinho. Estou a dizer, tipo, a máscara. Precisamente porque eu já conheço as duas outras. E acho que estou a tentar compará-la com essas duas outras. E em comparação, ela não é nada mais especial do que essas. Mas, definitivamente, faz um pestanão bonitinho. Borra tudo. Mas fica uma pestana muito bonita, muito volumosa. Eu gosto deste tipo de pestana, assim, bem cheia. Portanto, pronto. Isto é a minha opinião pessoal, não é? Para quem gosta de pestanas bem separadinhas, nada tipo patinhas de aranha, como se costuma dizer, não vão gostar deste tipo de máscara. Mas eu, pessoalmente, gosto. Portanto, vamos ignorar o facto delas realmente estarem aí todas sujinhas. Mas vamos tentar visualizar, assim, um bocadinho mais longe, não tão perto. Para vocês perceberem a pestana que realmente faz. Mas, eu gosto deste tipo de pestanas no meu rosto. Eu não tenho umas pestanas muito longas. Portanto, provavelmente, se eu tivesse umas pestanas muito longas, elas estavam a bater aqui em cima. Porque ela, de facto, alonga bastante as pestanas. Eu gosto muito disso neste tipo de máscara de pestanas. Portanto, é uma máscara que eu gosto. Não vou dizer não, não gosto de nada. É uma máscara que eu gosto. É um tipo de máscara que eu gosto. Porque, só uma primeira passagem, vocês conseguem logo um pestanão. E eu gosto muito disso. Mas, não é extraordinário em relação às outras duas que eu estava a falar. Pessoas, verdito final. Eu acho, sinceramente, que é uma máscara que vale a pena. Mas, não é uma máscara incrível, maravilhosa, louca, louquicha. Não é, sinceramente. Porque eu acho que, para isso, vocês conseguem ainda mais barato, a 6€ e qualquer coisa, a da Kiko. Que é mesmo muito, muito boa e muito semelhante a esta. Estou, sinceramente, um bocadinho triste. Porque eu pensava que ia adorar esta máscara. Pensei que ela fosse realmente diferente das outras duas que eu gosto muito. Eu espero, sinceramente, vir a gostar mais dela com a utilização ao longo do tempo. Eu não gosto nada de ser do contra, sabem? Quando eu vejo alguém gostar muito daquilo, eu penso assim. Bem, também tenho que testar, também tenho que saber. E, normalmente, eu penso. Não quero ser influenciada pelas opiniões das outras pessoas. Porque, normalmente, é isto que acontece muito. Nós ouvimos tanto dizer. É ótimo, é ótimo, é ótimo. E nós colocamos. Ah, mas é ótimo. Não sei porquê, mas é ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Eu tenho mesmo muito cuidado com a minha opinião, com a minha versão das coisas. E vocês sabem aqui, a minha opinião é sempre muito sincera. Portanto, quando eu vejo um produto que tem muito hype, que tem muita gente a gostar dela. Eu quero também gostar dela. Não é que eu não goste. Atenção, lá está. Eu gostei da máscara. Só que ela não é maravilhosa porque eu tenho uma máscara exatamente igual, mais barata. E isso eu valorizo muito. Eu valorizo muito o facto de nós termos opções mais baratas e muito semelhantes. Porque eu acho que, realmente, há produtos que são, tipo, têm um hype enorme à volta deles. E existem opções muito mais baratas, muito mais acessíveis para as pessoas comuns, que realmente podem conseguir. Eu sou maquiladora, vocês sabem disso. Eu trabalho maioritariamente com produtos caros, produtos em que eu confio. Mas, acima de tudo, para aqui, para o YouTube, eu quero vos trazer opções acessíveis. Porque eu sei que nem toda a gente tem muito dinheiro para dar por maquilhagem. E quando eu sei que aquele produto mais caro, não é que esta máscara seja muito cara. Ela, aqui em Portugal, eu penso que ronda os 15€, provavelmente menos, 10€, talvez, não sei. Online, vocês conseguem por 8€. Mesmo assim, é mais cara do que a outra opção que eu tenho para vocês. Eu sei o que é ter pouco dinheiro na carteira, mas gostar muito de maquilhagem e querer muito, ter muitas coisas bonitas para ficarem bonitas. Portanto, é esta a mensagem essencial que eu quero trazer aqui no meu canal do YouTube. Muitas vezes as pessoas confundem e pensam que eu trabalho só com produtos baratos. e mesmo possíveis clientes acabam por não me contratar, por pensar assim, ah, ela só usa maquilhagem da Primark, só usa maquilhagem Relos, não quer aquela maquilhadora. Nada disso. Eu, aqui no meu YouTube, eu tento trazer-vos opções mais acessíveis para vocês. Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que isto é interessante para vocês ou não. Digam-me também se vocês querem mais produtos mais caros e se querem comparações de produtos caros com produtos baratos. Ou se vocês realmente gostam que eu vos traga informações de produtos mais baratinhos, mais acessíveis a toda a gente. É uma opinião que eu quero muito da vossa parte porque é muito importante para mim saber o que é que vocês também gostam e não gostam aqui no canal. Portanto, verdito final é uma máscara ótima, mas eu tenho uma opção exatamente igual, um bocadinho melhor, um bocadinho melhor e mais barata para vocês. Vão ver esse vídeo que eu deixei aqui. E assim terminamos o nosso vídeo aqui com a nossa amiga. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês saber qual a minha opinião sobre esta máscara. Digam-me se vocês já conheciam, se vocês não conheciam, se vocês já tinham testado, se vocês não tinham testado, se vocês já tinham ouvido falar ou se vocês nem sequer tinham ouvido falar desta máscara. Se vocês têm uma opinião diferente da minha, digam-me qual é. Se vocês acham que ela funciona... Às vezes vocês têm truques incríveis para fazer resultar alguns produtos. Portanto, se vocês têm uma dica incrível para este produto, digam-me. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem-me um gosto. Se vocês querem ver a primeira vez com outro tipo de produtos, digam-me aqui um produto ou os produtos que vocês gostavam que eu testasse aqui pela primeira vez convosco em câmera. Também é importante e também é interessante trazermos assim vídeos que vocês gostassem. Produtos que vocês estão assim, será? Será que não? Qual aquele produtinho que vocês querem que eu teste aqui pela primeira vez aqui convosco? Digam-me aqui em baixo. Se vocês querem atualizações sempre diárias de tudo o que se passa na minha vida, aqui nos youtubers, nas maquilhagens, nos mundos e tudo, sigam-me nas outras redes sociais e, essencialmente, no Instagram, porque por lá eu vou sempre deixando informações no InstaStories. Vou sempre... vão sempre acompanhando o meu dia, basicamente. Portanto, Tito, vocês só têm que ir ao Instagram e pesquisar Sara Ferreira Makeup. E apareço eu e vocês só têm que seguir. E no Facebook a mesma coisa, Sara Ferreira Makeup. Portanto, é só pesquisar, é só seguir, não custa nada e nós temos que trazer esta população linda e maravilhosa aqui do YouTube para lá também porque por lá eu estou sempre a atualizar em termos de quando é que saem vídeos, quando é que não saem. Portanto, fiquem por lá atentinhos, está bem? Muito obrigada por terem assistido a este vídeo. Um beijinho muito grande e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!